Música Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal falando de guerra. Sniper ucraniano abate vários soldados com o SUS. Rússia intensifica os ataques e Ucrânia perde controle sobre suas forças na região de Lugansk. Tudo isso e muito mais você vai ver agora. Mas antes eu quero deixar um recado. Se você ainda não está inscrito no canal, então inscreva-se agora e também ative o sino das notificações para ficar a par dos próximos vídeos. Também estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Whatsapp e também no Telegram. E se você quer ganhar um Pix de R$500, tem um link, primeiro link na descrição aqui embaixo, onde você ficará sabendo de todos os detalhes de como você pode participar da nossa promoção e de como você pode aí ser um ganhador de um Pix de R$500. Convenhamos né pessoal, R$500 hoje ajuda pra caramba. Devido a alta dos preços de combustível, as coisas no supermercado, seria uma ajuda aí razoável, não seria não? Também temos os nossos livros, estamos sorteando três livros e você também pode ser um ganhador de um desses livros. Tá bom? E se você também quiser ajudar o canal, você pode ajudar se tornando membro. Se tornando membro, você terá direito a vídeos, lives e séries exclusivas. Ainda não temos conteúdo pessoal, direcionado para os membros, porque temos muito poucos membros. Mas já vamos começar a produzir conteúdos a si mesmo. E olha, são conteúdos de primeiros que nós estamos preparando, viu pessoal? Então, seja membro e contribua aí com o nosso trabalho, visto que nem todos os vídeos são monetizados. Recado dado, vamos ao tema do vídeo. Pois bem pessoal, um erro crucial aí das tropas russas, né? Numa região não identificada, vários soldados, vários combatentes estavam caminhando quando foram abatidos aí por um sniper ucraniano. Qual teria sido o grande erro? Qual foi o erro crucial aí dessas tropas que estavam caminhando numa estrada? Temos que analisar o seguinte pessoal. Em zona de conflito, uma zona de guerra, todo cuidado é público. Você nunca sabe onde o seu inimigo vai estar. Fazendo uma analogia ao futebol, vamos imaginar a seguinte situação. O jogador recebe a bola e fica pensando para quem ele vai tocar. De repente chega um e toma ali a bola, né? Do nada o cara chega e toma. É mais ou menos isso que acontece no campo de batalha, mas ali é vida ou morte. Esses soldados russos que estavam caminhando, qual foi o grande erro deles, né? Primeiramente, estavam caminhando na beira da estrada, completamente enfileirados, né? Enfileirados não, é em coluna, um atrás do outro, muito próximo do outro. E se tornaram aí alvos fáceis do sniper. Ou seja, com o tiro de um sniper, ele pode ali ter atingido vários soldados. Dependendo do calibre da arma do sniper, o tiro pode ter atravessado e atingido vários outros companheiros. O que eles teriam que ter feito, então? Como que eles poderiam ter caminhado diante da estrada, né? Bom, como vocês sabem, eu servi na arma de cavalaria, fui um fuzileiro blindado. E a recomendação era caminhar em área de confronto, área de guerra, né? Em duas colunas intercaladas, ou seja, um soldado dessa coluna aqui mais à frente e o outro mais atrás. Com uma distância mínima aí de dois metros a três metros, pelo menos, pelo menos. Entre um combatente e o outro. Justamente para não ocorrer o que ocorreu aí. Eu vou colocar as imagens pra vocês, os soldados russos. Os soldados, pareciam ali ser bastante inexperientes, né? E foram apanhados de surpresa. Eles estavam muito próximos um do outro. Uma situação também, que quem não é militar, né? Nunca passou por isso, não imagina. Muitas vezes o som do tiro, você só vai ouvir depois já dele efetuado. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Nós fizemos uma simulação a um ataque a uma base inimiga. Como eu disse pra vocês, eu era da cavalaria. Os blindados chegaram, os carros de combate, chegaram num ataque coordenado com a artilharia. Simulando ali um ataque surpresa contra o inimigo. Pra simular o inimigo, tinham barracas, veículos antigos, né? Vários veículos. E a uma distância superior aí a dois quilômetros. Quando começou o tiro, pessoal? O fogo é pesado, pessoal. Muito pesado mesmo. E quando o tiro atingia do outro lado, você não ouvia o barulho. Você só via a fumaça levantando. Depois de alguns segundos, você escutava aquele... BUM! O som lhe vinha depois. Então, o que pode ter acontecido com os soldados russos, dependendo da distância que o sniper estava, eles nem sequer ouviram o tiro. Quando ouviram o tiro, já tinha sido atingido pelo mesmo. Você pode ver que depois eles começaram a correr, né? Desesperadamente. E muito provável que o sniper atirou, atingiu alguém primeiro. E depois eles ouviram o som do disparo. Se o sniper também não estiver usando nenhum tipo de silenciador. Tem esse detalhe, né? Porque não fica claro se o sniper... Como o vídeo que eu vou colocar pra vocês, ele não tem... Como o vídeo que vocês vão ver aí não tem som, Bom, então não dá pra saber se o atirador ali possuía algum tipo de silenciador ou não. O fato é que o erro crucial desses soldados andarem em coluna completamente próximos um do outro E serem atingidos assim com um tiro, o sniper pode ter atingido aí pelo menos dois ou três combatentes. Então, com certeza aí foi um erro tático aí do exército russo. Mudando de assunto, pessoal. A Rússia intensificou os ataques, principalmente na região de Lugansk e Donetsk, né? Como eu trouxe no vídeo de ontem, a Rússia praticamente já dominou, está dominando a região de Donbass. Sim, não está 100%, mas está bem próximo disso, né? As forças que estavam na região de Lugansk, uma cidade bem próxima ali dos soldados que estavam na região de Lugansk, foram abandonar a região, muitos foram capturados e os russos estão dominando quase por completo. Ainda há ataques, principalmente na região de Donetsk, por forças ucranianas, principalmente com o sistema de mísseis GRAD. Então, a Rússia, hoje na manhã, nesses 131 dias de guerra, intensificou seus ataques, destruiu vários lançadores desses foguetes, o GRAD, e também dizem aí ter destruído paraquedistas da força ucraniana. Cerca de 200 paraquedistas foram mortos. Então, a Rússia, desde o mês de junho, vem pesando a mão contra a Ucrânia, né? Vem intensificando seus ataques, os ataques estão ficando cada vez mais pesados, e parece que a Rússia quer mesmo, de fato, consolidar a região do Donbass. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Vamos ver se a Rússia vai intensificar esses ataques. O Ocidente vem alimentando a Ucrânia com armas, mas não está sendo o suficiente. Vários dessas armas, principalmente sistemas de antitanques, estão sendo capturados por forças russas, e assim como também peças de artilharia. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Qualquer novidade, eu volto para informar. Lembrando, toda terça-feira temos nossa live. Amanhã temos uma live super especial. Já vou programar a live aqui, vou passar o link para vocês, mas não percam a nossa live de amanhã, tá bom? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.